Eu quero ser amado, eu quero ser feliz Eu também mereço ser amado, eu também mereço ser feliz Eu quero ser amado, eu quero ser feliz Eu também mereço ser amado, eu também mereço ser feliz Amor, eu sei que tu queres homens que tem Mas eu não sou culpado Se sou pobre, eu amo você e amas ninguém Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser amado contigo Eu sei que você nunca me amou, mas sempre me usou Mas também não quero te perder para ninguém Porque eu quero ser amado Eu quero ser feliz Eu também mereço ser amado Eu também mereço ser feliz Eu quero ser amado Eu quero ser feliz Eu também mereço ser amado Eu também mereço ser feliz Se você me deixare, quem vê me amare Quem vê me amare Eu também preciso de ser amado, amado O meu coração escolheu você e amas ninguém Onde você for também irei Eu quero ser amado Eu quero ser feliz Amor, eu sei que tu queres homens que tem Mas eu não sou culpado Se sou pobre O meu coração escolheu a ti Onde você for também irei Porque eu Eu quero ser amado Eu quero ser feliz Eu também mereço ser amado Eu também mereço ser feliz Eu quero ser amado, eu quero ser feliz Eu também mereço ser amado, eu também mereço ser feliz Eu também mereço ser feliz